E agora 5 horas e 40 minutos da tarde desta quinta-feira, quinta-feira que antecede o Carnaval de 2008. Nós estamos aqui em uma das principais avenidas comerciais do centro de Ipú, que fica na zona norte do estado do Ceará, a quase um pouco mais de 280 quilômetros de Fortaleza. Na verdade é a 298 quilômetros da capital cearense. E nós estamos mostrando a movimentação aqui no centro da cidade. Os senhores observam aí que aqui é o centro comercial de Ipú. E o nome dessa rua, Maurício, uma coisa. O Antônio Martins é uma das principais ruas aqui da cidade. O Antônio Martins é uma das principais do centro da cidade, é o centro comercial e temos lojas de todos os gêneros aqui no Ipú. Mas tem uma loja que está sendo muito visitada aqui, que é a loja Armarinho e Variedade. Isso, Neís, Armarinho e Variedade que está aqui. Na Neís, Armarinho e Variedade você encontra vários produtos aí. Vai falar um negócio aí, Maurício. Tem aviamentos aqui, tudo para linhas de crochê, jipe, agulhas, recebem correias para máquinas, cingue, tem bolso para as mulheres, tem contato para as crianças, para os adultos. Tudo tem um pouquinho aqui. Uma prazer de super-herói para as crianças. Tem super-homem, Batman, tudo isso na Neís, Armarinho e Variedade aqui para você. Aqui você está na cidade do Ipú. Você observa aí já várias pessoas comprando aqui, preparando aí para conhecer essa nova loja da cidade do Ipú. E aí nós encontramos aqui o nosso Amaldito Latour, que é a Rádio Alista, e o Messias Bezerra, para vocês que não conhecem, da Rádio Novo Tempo FM, é aí, Messias Bezerra? Vou falar agora com o Rádio Locutor de FM. Oi, gente, Rádio Novo Tempo FM, eu estou aqui com o Messias Bezerra. Dá para ser o Locutor de FM, não é, Messias Bezerra? É, rapaz, você já é um Locutor, rapaz, já vai há quantos anos, Júnior? 20 anos, 22 anos, 25, não dá mais de velho. Mas você já é, eu comecei agora, pô. Mas vamos começar, já vai. Eu te pergunto, será que eu dou para ser um Locutor? É um baita do Locutor, o Messias, ele faz o programa Love Night na Rádio Novo Tempo. E toca tudo aos sábados. Toca tudo aos sábados, já a Rádio Novo Tempo está bombando, o Love Night também está bombando, o Messias está bombando e a cidade está maravilhosa. E vamos ter um carnal de paz, não é, Messias? Esperamos. E aqui no nosso encontro, Messias, e quando foi que você começou o seu trabalho profissional no rádio, assim, como comunicador? 1996, cara. Aqui mesmo em Pú, uma rádio que apareceu, assim, em Fraternidade, eu ia falar, lembra? Como bonita, Fraternidade é isso que o povo trabalha, né? Na época, eram os maçons que comandavam. Ah, lembro, lembro, lembro. Da maçomaria. Esse era o doutor Marinho Melo, era o seu professor Tassili Soares, as pessoas mais fortes, mais influentes que comandavam a missão da época. Da maçomaria. Da maçomaria. Era o caso de 300, né, missoura, nessa época, né? E lá pra cá você está no rádio. O Coimbra também participava dessa missoura. Aí a gente passou uns dois ou três anos lá, depois saiu. E lá pra cá, vem aparecendo outros missouros, trabalhando pro sábado. E hoje eu não penso, né, cara? O seu programa é de segunda a sábado. Segunda a sexta. Love Night. Se você quer se apaixonar, sentir o amor, ver a sua paixão perder, Love Night. As músicas traduzidas. Vai capando em inglês que eu vou em português. E mais não, e se descemos uma chance ao tempo. Preciso de um grande abraço pra vocês, irmão. Sucesso lá na rádio, o novo tempo. Falei com o FM, ou não? Que aí, rapaz. Obrigado aí. Dois locutores, Messias Bezerra e a Maurício Maturdo, no centro da cidade. E, portanto, a movimentação agora, aqui no centro do Ipú. O nome da rua é, Maurício? Luiz Martins. Aqui, esse número aqui é 337, aqui do centro da cidade. Ok, Maurício, um abraço, irmão. Ok, Deus.